Boa noite amigos, um vídeo só para aproveitar, vamos deixar passar, um ponto interessante que é esse vídeo sobre o Gramsci, é um filósofo complexo, produziu a maior parte da obra preso, então usou uma linguagem necessariamente mais complexa para não ser censurado, aí tornou a obra passível de inúmeras interpretações, então, ele é lido na academia e as pessoas não lembram que ele tomou partido do Stalin contra o Trotsky, o que é dito na academia é que ele não sabia das coisas lá no cárcere, ele tinha contato com o pessoal do partido, um texto dele aqui, tem vários textos dele contra o Trotsky, ele considerava que o Stalin entendia bem a questão nacional e o Trotsky era um cara ocidentalista, cosmopolita e não entendia o que era importante, que era a questão nacional, ele fala muito da questão nacional pensando na Itália, na questão meridional, então isso interessava para ele, aqui um texto dele sobre o Trotsky, em italiano e em português, racionalização da produção e do trabalho, porque a tendência de Trotsky desembocaria necessariamente em bonapartismo e foi necessário destroncá-la inexoravelmente. Na tendência de Leone Davidovich, Trotsky estava extremamente conectada com essa série de problemas, o que não me parece ter sido bem colocado à luz. O seu conteúdo essencial, a partir desse ponto de vista, consistia na vontade demasiadamente resoluta, portanto não racionalizada, de dar submacia na vida nacional à indústria e aos métodos industriais, de acelerar com os meios coercitivos exteriores a disciplina e a ordem da produção, de adequar os costumes às necessidades do trabalho. Dada a colocação geral de todos os problemas conectados à tendência, esta deveria desembocar necessariamente uma forma de bonapartismo, daí a necessidade inexorável de destroncá-la. As suas preocupações eram justas, as suas soluções práticas eram profundamente erradas. Nesse desequilíbrio, em teoria e prática, estava inserido o perigo que, de resto, já havia se manifestado precedentemente em 1921. O princípio da coerção, direta ou indireta, no ordenamento da produção e do trabalho é justo, conforme o discurso pronunciado contra Martov e relatado no volume do terrorismo. Porém, a forma que esse princípio havia assumido era errada, o modelo militar havia se tornado um preconceito funesto e os exércitos do trabalho faliram. Então, esse é um texto do Gramsci contra o Trotsky. Ele está nos cadernos do Cárcere, no volume 22, de 934. Então, boa noite, amigos.